Oi gente, boa tarde. Deixa eu desinterço aqui um pouquinho. Oi, boa tarde. Deixa o pessoal entrar. Tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bom aí? Pronto. Oi, quem tá aí dá um oizinho pra mim. Deixa eu ver. Lá o mar. Lá o mar, tudo bem? Boa tarde, gente. Vamos voltar aqui. Eu tô tentando fazer lives todas as quartas-feiras neste horário, tá bom? Com passo a passo. Com projetos pra gente olhar. Vou usar hoje os papéis da Juju Scrapbooking, que é a coleção Vai Com Fé, pra gente ter muita fé aí nessa quarentena. Papel recorte, tudo bem? Ai, que bom. Então, toda quarta, 5 horas da tarde, previamente, já está marcada as nossas lives aqui, sempre com algum passo a passo, tá bom? Tudo bem com vocês aí? Oi! Ateliê Mimos. Tudo bem, da Jessi? Oi, oi! Alguém aí já conhece essa coleção? Vai Com Fé? É essa aqui, ó. Muito linda, gente. As cores dela são maravilhosas. Tem cada desenho mais lindo pra gente fazer os recortes. Ai, eu tô adorando. Tô adorando. O projetinho de hoje vai ser um cartão com um visor diferente. Vai ser estilo esse aqui, ó. Esse aqui é um que eu já fiz. Esse aqui eu até ensinei lá no nosso grupo do Cliag Collab no Facebook, tá? E eu vou fazer um bem parecido, um pouquinho menor, mas parecido também, o estilo dele pra fazer, tá bom? Quero ver um monte de coraçãozinho. Compartilha aí essa live. Se você tem alguma amiga que vai gostar de ver, de aprender a fazer esse cartãozinho, compartilha aí, tá bom? E muito coração pra nossa live aqui bombar. Ai, que bom. Vamos lá. Obrigada, Laura. Eu vou virar aqui a câmera, então, pra mesa, pra gente já começar, tá? Bora começar? Quem aí quer fazer um cartão lindo? Ó, a Laura já falou que já tá lindo o outro, né? Vamos ver esse aqui se vai ficar. Eu acho que vai ficar bem legal também. Viu? Vou virar aqui. Isso. Muito coraçãozinho. Por favor, hein? Por favor. Vamos lá, gente. Deixa eu pôr aqui direitinho. Tá dando pra ver tudo bem aí? Acho que sim, né? Se der algum problema, me falem, por favor. Chegar essa cadeira. Bora lá, então. É o seguinte. Vou usar, então, essa coleção que eu falei. Isso aqui é um bloco A4, tá? Que vocês encontram lá no site do Juju. É muito linda essa coleção, gente. Olha, ela vem com 24 folhas, dupla face. Quatro de cada modelo, tá? Muito linda, muito linda, muito linda, muito linda. Olha só isso. E aí, eu peguei uma folha aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem alguma dela inteira ainda, porque eu já tô usando esse... Aqui, ó. Eu peguei essa folha. Olha só. Essa folha que tem esse verso aqui, ó. Essa folha com esse verso, ok? Tá desfocado, é? Deve ser porque eu cheguei perto aqui do celular. Vê aí agora se tá bom. Quando eu chego perto, aí ele desfoca um pouquinho. O que que eu fiz, gente? Eu peguei aquela folha lá, ó. E cortei ela ao meio. Então, uma folha A4. Cortei ao meio. E dobrei ao meio também, ó. Tá? Cortei ao meio e dobrei. Foi só isso que eu fiz. E aí, o que que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar um dentro do outro. Olha só. Esses são os papéis. Quem chegou aí agora... Essa coleção aqui, ó. Vai com fé. Super linda. Da Juju, ok? E aqui é uma folha inteira, ó. Que eu peguei. Ela é formato A4. Eu cortei ela ao meio, tá? E dobrei. Então, eu vou usar assim, ó. O rosa, o amarelo. Essa parte aqui. Tá? Então, eu vou fazer um cartão com uma folha A4. É isso, tá bom? Então, vamos lá. O que que eu vou... Primeira coisa que eu vou fazer aqui, que eu quero criar esse efeito aqui, ó. Tá? Com esse furo no meio, com algumas camadas, tá? Eu não vou usar foto, não. Vai ser só os elementos aqui da coleção mesmo, tá bom? O que que nós vamos fazer? Eu vou precisar... Eu vou usar aqui uma faquinha de corte. Mas quem não tiver faquinha de corte, gente, pega um... Isso aqui, ó. Pode servir uma fita que você pode fazer o desenho e recortar. Não tem problema nenhum, tá? Cada um se vira com o que tem e com o que pode fazer. Ou pode cortar na silhuete, quem tem silhuete. Ó, qualquer coisa que seja circular, você faz o risco e corta, tá? Vou fazer aqui com a faquinha até pra mostrar pra vocês... Uma outra possibilidade que vocês podem também fazer, tá bom? Então, eu vou usar essa maquininha aqui, ó. Que é a Mimo Embossing. Que você usa ela pra fazer relevos, né? Embó seco. Mas nós vamos usar aqui pra fazer o corte com a faquinha, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Eu vou pegar aqui a capa, que vai ser essa. Eu vou começar o círculo daqui, ó. Daqui pra lá. Então, eu vou fazer um círculo aqui primeiro, ó. Vai aqui no olho mesmo, gente. Ó, eu centralizo aqui, tá? Vou aproximar aqui da dobra. Coloco aqui nessa plaquinha. E ponho a outra aqui por cima pra fechar. Pera aí, deixa eu colocar aqui que aí eu não tiro o lugar. Então, eu vou tirar aqui, ó. Aqui vai ser melhor pra mim. Posiciono. E aí eu venho com essa outra parte aqui por cima, ó. E fecho o sanduíche, tá? E aqui eu giro. Esse barulho é normal mesmo, tá, gente? É por causa da faca. Ó, ele fez um corte. E fez o meu primeiro círculo, tá? Até aqui tudo bem, entenderam? Então, esse aqui vai ser a capa e esse aqui vai ser o último. Então, esse aqui não vai ter furo, tá? Vai ficar, vai ser justamente o azul que vai aparecer no fundo. Agora, eu vou pegar a próxima que eu quero fazer o furo nela também. Então, eu vou posicionar ela aqui dentro, ó, da outra. E vou colocar aqui a faquinha pra você visualizar, ó. Eu quero ver uma parte do rosa na folha de baixo. Então, eu vou, vou colocar aqui, ó, no olho grande mesmo, ó. Vou colocar assim. Então, vai ficar essa parte aqui que a gente vai visualizar, tá vendo? Ó, vou tirar essa. Aí eu abro essa, ó, centraliza. E vou posicionar aqui. Aí eu venho com a plaquinha por cima, né? E faço o outro corte. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó. Venho com essa aqui. E fica assim. Olha lá. Tá? Agora, eu vou cortar a próxima. As facas não vêm junto, tá? A faquinha é separada. Ela vem com a plaquinha de relevo só. De faca, não. Agora, eu quero furar essa parte aqui, ó. Que é a de baixo. Então, eu vou posicionar aqui. A faquinha de novo. Pra ficar uma outra parte que vai ser pra visualizar, né? Então, olha lá. Vai ser assim. Eu vou centralizar aqui. E vou colocar aqui de novo. Agora, essas faquinhas são fáceis de achar no mercado. Tem muito lugar que vende, tá? Não é difícil. Isso aqui a gente guarda, claro. E vamos usar pra decorar outra parte de... Aqui no cartão, eu acho que não vai dar por causa do tamanho. Mas você pode usar pra fazer outras coisas, né? Claro. Não vamos desperdiçar o papel de jeito nenhum. Ó. Aí, a gente fez isso, ó. Então, você vê. Tem uma camada. Outra. Outra. E aí, termina o cartão. Deu pra entender aqui? Tudo bem? Posso prosseguir? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu não tava olhando. Já falei da faquinha, né? Acho que não, né? Tudo tranquilo? Posso continuar? Vou ganhar coraçãozinho aí até agora ou não? Deixa eu ver. Queria ver coraçãozinho, hein, gente? Vamos lá. Ajuda aí. Ajuda aí. Ó. Isso aqui eu vou guardar, tá? Essa aqui é uma faquinha, então. Que foi a que eu utilizei aqui pro projeto, tá? Agora, antes de decorar, eu quero fazer aqui pra colar uma parte na outra. Oba, coração. Tô vendo coração. Que bom, que bom. Vamos agora colocar uma parte com a outra, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma costura. Então, eu vou mostrar aqui... Essa outra ferramenta. Que é uma ferramenta de costura pra você fazer o gabarito. Na verdade, ela é um gabarito pra costura, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu quero costurar aqui no meio, ó. Do cartão. Então, eu vou... Eu vou... Vou pegar um clips aqui. Eu vou colocar um clips pra não sair do lugar, tá? Ó. Centralizei direitinho. Seguro aqui. E seguro aqui. Tá? Só pra não sair do lugar. Aí, eu vou posicionar isso aqui. E venho com a minha réguinha, ó. Vou centralizar aqui direitinho. Você vai conseguir visualizar aí pelo gabarito da régua. E aí, você vai e fecha isso aqui pra fixar, ó. Pra ele não sair do lugar. E aí, com o agulhão que vem junto com essa ferramenta. Essa ferramenta é da UIA, tá? Essa aqui você encontra lá no site do Silhouette Brasil. Ó. Eu vou fazer os furinhos aqui. Bem rápido e fácil. Aqui tem também mais furos, ó. Que você pode fazer desenhos, né? Da costura. Aqui eu vou fazer uma linha reta só. Mas aqui você pode fazer zigue-zague. Pode fazer xizinho. Pode fazer qualquer outro desenho que você quiser. Com esse gabarito aqui também, tá? Alguém já conhecia essa ferramenta? Eu gosto muito dela. Uso bastante. Isso aqui você pode fazer vários livrinhos. Pode fazer costura só na capa, por exemplo. Você pode fazer uma costura aqui numa página do scrap. Enfim. Aí eu já coloquei aqui uma linha. E aí eu vou começar aqui, ó. A fazer a costura pra montar aqui o nosso cartãozinho. Quem gosta de costurar no papel? Eu amo, gente. Eu tô adorando fazer isso. Gosto bastante. Nunca viu, Silvia? Ah, ela é fantástica essa ferramenta. Que é um gabarito, né? Que você vai... Você faz os pontos pra você costurar. Então, você... É um gabarito. Você vai marcando os pontos que você quer costurar. E aí você já faz o furo, né? Então, não é só... Você não precisa desenhar. Você já faz o furo direto na régua lá da guia. Pra você se orientar. E aí já adianta o seu trabalho. Ó, isso aqui eu já vou tirar. E aqui eu vou dar um nozinho. Aqui também você pode... É que eu não tenho aqui agora. Mas você pode colocar uma linha colorida. Que aí você já enfeita. Já na costura aqui, você já tá decorando o seu cartão. Deixa eu guardar aqui só a agulha pra não perder. Ele vem... Ela vem com esse estojinho aqui, ó. Pra você guardar a agulha. Então, vem a agulha. Vem duas agulhas. Um rolinho aqui de linha. Esse agulhão aqui. Tá? Que ele vem assim, ó. E a régua. Tá bom? Tá bom? Bem legal. Ó. E aí a gente já conseguiu aqui... É... Montar o nosso caderno, ó. Fica super perfeito a... Gente, essa régua... Eu acho que ela chama régua para encadernação. Lá no site da Silhouette Brasil você vai encontrar. Régua para encadernação, se eu não me engano. Tá? Então, vamos lá agora. Agora é a parte melhor, né? Eu tô usando essa coleção, certo? Fiz aqui alguns recortes, até pra adiantar, né? Porque senão atrasa muito a nossa live. Essa coleção é muito linda. Ela tem, assim, alguns desenhos da Bíblia. E tem desenhos. Se você também não quiser colocar nada com relação à religião, não tem problema nenhum. Até não vou colocar aqui. Mas olha, tem vários cartõezinhos. Tem as flores, os desenhos, estrelas, arco-íris. Olha que lindo esse. Tem vários elementos lindos. Quer dizer, eu vou até mostrar só a página dos elementos. Olha isso, gente. Eu já deixei aqui até recortadinho pra gente escolher aqui. Olha aqui, só essa página que linda que é. Ó. O verso dela é um arco-íris. E olha isso. É de apaixonar, né? Muita coisa linda. Muita coisa linda. Aí essa daqui, o verso. Vem os cards, ó. Tá vendo? Vocês podem usar bastante opção. Um mais lindo que o outro. Aí tem essa página que a gente tá usando agora. Essa daqui, eu amo o verso dela. Olha que lindo. E aí, deixa eu ver aqui o que tem aqui. Ó, mais tags, tá vendo? Olha essas tags, gente. Essa coleção chama Vá Com Fé. Vá Com Fé. E tá nesses tons de rosa, lilás, amarelo, verde. Fantástica. Maravilhosa. Deixa eu ver aqui. É que eu já usei um pouco. Eu não tô com ela completinha aqui. Mas é maravilhosa, gente. Eu tô apaixonada. Ó. Aí, o que que eu tava pensando aqui? Por exemplo. Quando é assim em camadas. Que nem esse que eu fiz, ó. É um outro em camadas também. Eu fui colocando flores, tá? Que aqui o tema era mais... Então, cada camada, você coloca uma flor, ó. Esse aqui, eu pulo até uma cordinha aqui também. Ó. Tá vendo? Você coloca nessa página as flores. Aqui mais, ó. E aí, ela vai aparecendo no final aqui. Quando você fecha tudo, ele vai aparecendo as camadas. E aí, você coloca muito volume. Fica bem interessante, tá? Esse arco-íris aqui, ó. Eu cortei. É um que a gente pode, tipo, tá saindo de lá e vindo pra fora. Sabe? São, assim, as ideias que aí você vai colocando aqui. Juju Scrapbook, Silvia. Essa marca aqui, ó. Juju Scrapbook, tá? O site dela é www.jujuscrapbook.com.br Você consegue ver lá e tem várias coleções lindas. Eu tenho, inclusive, um cupom de desconto lá, viu, gente? É Cíntia Castro, 5. 5% de desconto. Cíntia Castro, 10. 10% de desconto, dependendo do valor que você comprar lá, tá bom? E aqui, ó. A gente vai fazendo a decoração, ó. Tem borboleta. Olha só que lindo. Se você quiser pôr a foto embaixo, igual eu coloquei naquele outro lá, é uma ideia também, tá? Você pode colocar uma foto. Ou, se não, você quer só deixar aqui mensagens. Tem várias frases, várias palavras, enfim. Aqui eu preciso primeiro identificar o que eu vou pôr no fundo, pra ver o que vai aparecer. Então, se você quiser uma foto, você já cola a foto aqui, tá? Na parte de baixo. Se você quiser só uma palavra, por exemplo, também pode, ó. Você coloca aqui, e aí já vai visualizando quais os elementos que você vai colocar por baixo, tá? Acho que eu vou pegar um aqui maior, deixa eu ver. Olha esse, gente, que lindo. É bem lindo, bem lindo essa coleção. Tem cada card lindo aqui, ó. Aqui, por exemplo. Olha lá, ó. Tá vendo? Ser acalmaria no meio da tempestade. E sempre depois da tempestade vem o arco-íris, né? Quem sabe aqui, olha. A gente pode falar disso, do arco-íris que veio depois da tempestade. Ó, olha que fofo, gente. Muito fofo. Acho que eu vou usar essa frase aqui embaixo. Ela aqui atrás, ó. Aí eu coloco aqui o arco-íris saindo, tá vendo? Olha só. Entenderam a ideia aqui, não? Ser acalmaria no meio da tempestade. Aí depois da tempestade vem o arco-íris. Foi essa ideia que eu tive aqui pra colocar. Acho que eu vou colocar isso, tá? Vou cortar essa tagzinha aqui. Ela não é grande pra cobrir o círculo todo. Então, depois a gente tem que complementar aqui, tá? Eu vou colocar isso aqui, ó. Pra ele aparecer aqui. E aí depois é só complementar os elementos aqui, ó. Pra não ficar aparecendo. E esse vai vir aqui o arco-íris, ó. Chegar mais pra cá. Tá dando pra ver tudo aí, gente? Tá legal? Gostaram dessa ideia aqui da tempestade? Eu acho que eu vou colocar isso. Então, vamos lá. Vamos colar esse. Vamos usar cola mesmo. Uso essa cola aqui, de scrapbooking. Ela é muito boa, gente. Recomendo. Ela é livre de ácidos. Inclusive, pra fotos, eu uso essa, tá? Ó, vou colocar aqui. Peraí, essa é a menor. É. Só aqui pra eu centralizar direitinho. Ó. Deixa eu ajustar aqui. Olha lá, tá vendo? E agora eu vou decorar aqui. E aí depois a gente vai indo camada por camada e decorando. Acho que eu precisava subir isso aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Por causa do arco-íris que eu quero colocar, ó. Isso aqui eu acho que já tá bom essa altura. Ainda bem que eu tirei antes de colar mesmo, né? Deu tempo. Aqui. Vou usar aqui essa tagzinha. Vai com fé. Que é até o... Inclusive, é o nome da... Da coleção mesmo, tá? Vai com fé. O que não tá dando pra ver aí, gente? Quer que chegue mais perto? Assim? Melhorou um pouco? Ó. Vamos lá? Vou colocar aqui fita banana. Como não tem foto aqui, não tem problema de usar fita banana. Quando eu coloco foto, aí eu evito de usar um pouco. Porque fita banana, com o tempo, ela pode estragar a foto. Aí eu já deixo aqui recortadinha, ó. Na base, a fita. Tô cortando aqui, gente. Tá? Vou pegar aqui, ó. Vou colocar algumas camadinhas aqui da fita banana. E vou alinhar aqui, assim. Tô alinhando mais com essa parte de cá, tá? Pra eu poder ter espaço pra colocar outros elementos aqui, ó. Por exemplo, essa borboleta, essa estrela caindo assim, ó. E o nosso arco-íris. Deixa eu pensar aqui. O arco-íris a gente vai ter que colar ele por trás, certo? Ó. Então, eu vou passar cola aqui na pontinha dele. E aí, aqui atrás, ó. Quando a gente vir pra cá, a gente coloca alguma coisa pra tampar isso aqui, tá? Ó, a borboletinha. Borboleta eu sempre faço assim, ó. Eu passo cola aqui no meio, só. E colo ela. Pra ela dar movimento aqui nas asinhas, tá? Aqui você pode pôr pedrinhas também. Eu até esqueci de trazer minhas pedrinhas. Depois eu vou colocar umas pedrinhas aqui. Isso aqui a gente pode colocar... Acho que tá indo aqui. Vai ficar legal, ó. É uma ideia. Aqui. Tão vendo? Tudo bem aí? E aí, vamos começar aqui a pensar nas camadas de trás. Que vai aparecer aqui, certo? Então, o que eu colocar aqui vai aparecer na frente. O que eu colocar aqui também vai aparecer. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, hoje a gente pode pôr tanto em cima quanto embaixo, tá? Podemos colocar aqui... Olha esse desenho dessa... Gente, fala sério. Não é linda? É demais, né? Essa coleção tá demais, tá demais. Ó. Olha, se você colocar um bichinho desse aqui, que fofo. Só tô achando ela grande. Se ela tivesse um tamanho menor, acho que seria melhor aqui a gente colocar, né? Pra ela não ficar muito fora aqui do tamanho que a gente tá usando. Ó. Tem essas tagzinhas também. Ui! Pra você poder escrever, tá vendo? Tem o desenho e você também pode escrever. Gostou, Silvia? Que bom. Oi, Raquel. Obrigada. Vamos lá, então. Deixa eu pensar aqui, ó. Olha as borboletas. Aqui a gente tem essas folhas. Eu gosto muito de colocar folha, flor. Vou usar esse vincador aqui só pra dar... Ó, você pode colocar assim com volume, tá vendo? Faz isso na pontinha. Tem essas suculentas aqui também, ó. Enfim. O que não falta aqui é a opção, ó. Tem essas flores lindas. Olha que linda essa flor. Acho que eu vou colocar aqui. Aqui embaixo, ó. Na parte de baixo. Tá? Pra sair aqui da suculenta. E tem que tomar cuidado pra não... É... Não esconder... O que que vai... O que que vai no fundo, né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Então, eu acho que eu vou colar essa aqui logo. Ó. Nessa posição aqui, tá? Acho que pode até colocar a fita banana. Vamos lá. Vou pôr uma fita banana aqui. Ó. E aí aqui a gente põe colinha na ponta. Só um pouquinho só de cola. E a gente faz isso. Põe mais pra cá pra não tampar tanto o... Ó. Aqui... Aqui pra cá não vai adiantar colocar. Então, eu vou pôr assim. Esse cartão assim, camadas, você tem que ficar olhando sempre a parte de baixo e... A medida que você vai colocando também, né? Pra não ficar nada um tampando o outro. Entendeu? Ó. Entendeu? Vou tentar gravar assim, com certeza. Ó. Olha lá. Agora, vamos pensar aqui. O que a gente pode colocar. Tem essas maçãs aqui também que são muito fofas. Ó. Vamos pensar aqui. Aqui as táxas que eu falei, gente. Ó. Tem essas três. Olha só. Que lindas essas tagsinhas que você pode recortar e montar. Fica show de bola. Eu adoro. Ó. Mais borboletinha. Acho que a gente podia pôr uma borboleta aqui, ó. Nesse cantinho de cá. Que combina com essa e o tamanho é bem menor. Tá? Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. São os extensos da coleção. Eu vou mostrar aqui também como a gente criar um apliquezinho com extensos. Estêncil e carimbo, tá? Já vou fazer. E é a mesma borboleta, ó. Essa borboleta aqui. Tá vendo? Ela tem também. Tem carimbo, tem estêncil. Tem tudo. Tudo combinando com a coleção, tá? Já vou usar já já. Vou pôr essa borboletinha aqui. E sempre colocando com volume, né? Sempre. Lembra disso. Aqui pode ser uma fita banana. Olha só. Tá vendo? Uma coisa dando volume pra outra. Eu gosto muito de usar botões. Aqui, por exemplo, nessa eu usei. Tá vendo, ó? Tem botões. Aqui as pedrinhas que eu falei pra borboleta. Você faz isso, ó. É legal. Eu vou colocar aqui pedrinha aqui nessa borboleta também. Tá? Aqui a gente pode colocar essas palavras. Olha só. Tem cartões aqui, ó. Com as palavras. É um cartão pra você desejar realmente bons pensamentos pra quem vai receber isso aqui. E vai ficar muito feliz. Ó, felicidade. Tá grande? A gente corta, não tem problema nenhum. Tudo aqui a gente vai ajeitando, né? Para o que a gente realmente precisa colocar. Olha lá. Aqui já coube aqui certinho. Do lado de cá, a gente pode pôr essa, ó. Que aí você tem que... Agora a gente precisa esconder isso aqui, certo? Então, aqui, por exemplo, ó. A gente colocou uma coisa lá, mas a gente esconde. Coloca aqui. Deixa eu abrir aqui um pouco, porque eu acho que senão vocês não vão visualizar. Aí. Ó. Essa pode vir pra cá. Vou usar a cola pra não ficar tão volumoso o cartão aqui no meio. Porque depois a gente pode nem conseguir fechar ele direito, né? Que já tem volume aqui bastante. Então, eu vou usar essa palavra aqui. Aqui, deixa eu ver se vai caber. Acho que não vai caber aqui, não. Aqui eu nem vou pôr muita coisa, porque ele já tem um desenho. Então, não precisa de tanta informação, tá? Aqui sim. Aqui a gente precisa dar uma... Um acabamento aqui, ó. Principalmente nessa... Deixa eu só ver aqui uma coisa. É, aqui não vai aparecer. Então, vamos deixar essa... Essa fofinha aqui. A gente tá quase colocando ela aqui pra ela aparecer a carinha dela, que ela tá tão linda. Eu vou ver aqui no... Acho que aqui tem ela menorzinha. Aqui, ó. Olha essa, gente. Olha. Não, mas eu acho que é o mesmo tamanho. É, é o mesmo tamanho. Até outra. Mas olha que lindo. Mas tem ela menor ali também. E acho que encaixando aqui vai ficar bem legal. Olha esse. É uma tag que a gente pode furar. Ó. A gente podia talvez colocar isso aqui, ó. A gente pode... Ah, aqui, ó. Eu faço assim e ainda escondo esse outro lado aqui. Pode furar, colocar aqui uma fitinha, né? A gente fura com ilhós. Ó. Eu vou furar aqui. Vou pegar um fio encerado. Tem até o fio aqui na cor, que é o... O lilás, ó. A gente faz isso aqui. Ó. Passa por aqui. E volta pra cá. Pra você fazer uma gravatinha, ó. Olha lá. Passei por dentro dela e aí você fecha, tá? Acho que eu vou colocar ela aqui nesse sentido, assim, ó. Pra esconder aquele defeitinho aqui, tá vendo? Acho que vai ficar legal. Vou passar cola nela só aqui na parte de baixo. E na parte de cima eu vou colocar a fita banana. Pra ela ter volume aqui perto da fita. Ó. Cola embaixo, fita banana em cima. Aí você vem aqui. Deixa eu posicionar aqui. Pronto. Eu escondi aqui o meu outro defeito, ó. Corta aqui. Pronto. E aí a gente já consegue tampar esse defeito de cata, né? Ok? Então bora lá. Aqui tem mais uma coisa. É... Vamos lá. Aqui eu já pus também. Esse daqui tá muito lindo, não tá, gente? Pior que se eu colocar aqui ele nem vai aparecer lá, mas... Eu acho que vale a pena colocá-lo. Aqui não, porque já tem ele igual aqui, né? Olha, se a gente colocar ele aqui... É, ele vai aparecer só na segunda. Na primeira não. Mas vai... Acho que vale colocar ele aqui. Vamos lá. Cada camada vai aparecer alguma coisinha diferente. Ó. Vocês estão gostando? Fala pra mim aí. Vera, tudo bem? Vera, tudo bem? Regina, obrigada. Tiago. Vou tentar gravar, gente. Vou tentar gravar. Pode deixar. Aqui. Ó. Aqui. O que nós vamos poder pôr aqui pra preencher? Deixa eu pensar. Aqui a gente precisa colocar alguma coisa aqui em cima, ó. Porque tá aparecendo lá na frente. E aí não vai ser muito legal. Eu vou só fazer essa parte aqui e vou fazer a do extenso pra mostrar pra vocês. Porque eu tô com medo de não dar tempo, tá? Pra vocês verem como usar o extenso aqui também nessa... Nessa coleção, tá? É que se eu colocar isso... Deixa eu ver. É. Na verdade pode ser uma coisa assim, com uma flor. Ó. E aqui a gente pode pôr uma mensagem também. Olha lá. E tampa. Entenderam o que eu falei? Gostaram? Que bom, que bom que estão gostando. É uma ideia legal e simples de fazer, né? Gente, eu usei aqui nada mais do que uma folha 4. Uma folha 4 dessa coleção aqui. Cortamos os círculos. Quem não viu aí no começo? Depois vocês voltam pra ver os círculos que a gente fez. Então eu usei uma folhinha dessa 4, tá? Foi essa folha aqui, ó. Com esse verso. Só isso. E você consegue fazer, olha aqui, 4 camadas de um cartão. Pode, inclusive, colocar fotos também, se você quiser. Tá? Ó. Aqui no lugar que eu pus uma tag, você pode colocar uma foto. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Aí, além disso, a gente fez a costura, né? Fizemos a costura dela aqui também. Então, eu usei uma folha 4, costura, cortei o círculo e agora eu tô fazendo a parte da decoração, tá? Uma coisa que eu queria mostrar são esses extensos aqui, ó. Por exemplo. Deixa eu limpar aqui. A gente faz uma sujeira na mesa, né? Mas faz parte. Ó. Tem esse extenso aqui também, que é dessa coleção. Que são as folhas, tá? É... Que são muito lindos. Mas eu vou fazer aqui uma de borboleta. Que é esse aqui. Olha só. Vou fazer aqui uma tagzinha com essa borboleta, ó. Isso que eu vou fazer aqui, vocês podem fazer também com carimbo. Mas no caso aqui, eu vou usar um extenso, tá? É... Lá na coleção da Juju, ela tem essas folhas básicas aqui também, gente. Olha só. Cada cor mais linda do que a outra. Esse aqui é um azul. Ó. É escuro de um lado e claro do outro. Amarelo. Verde. E esse aqui é um rosa. Gente, isso aqui também... É... Combina com... Inteiramente com as coleções, né? Essas cores básicas combinam com as coleções que ela usa, tá? Então, vamos fazer aqui, por exemplo. Ó. Essa borboletinha aqui, ó. Ela tá no verde e no rosa, né? Eu vou usar aqui o... Deixa eu ver. O amarelo, o azul... Acho que eu vou usar no rosa. Vou pegar o lado mais clarinho, ó. Tem um lado mais claro e um lado mais forte, mais escuro, tá? Oi, Pietro. Obrigada. Obrigada, querida. Pelo carinho seu. Ó. Vou colocar aqui... Isso aqui, por exemplo, você pode fazer... É... Fazer uma pintura numa página inteira com o Easy Stencil, tá? O que eu vou mostrar aqui pra vocês é... Vou criar uma tagzinha com ela também, que é uma outra opção, tá? Vou usar... Vou usar... Vou usar até uma carimbeira aqui. Não é nem coloridinha. Eu até tenho... Se você usar, por exemplo, papel rosa com carimbo verde, vai ficar super fofo também. Eu vou usar aqui um dourado que eu tenho. Deixa eu usar esse aqui. Ó. É legal você... Eu vou cobrir aqui. É... Deixa eu tirar o excesso. E aí você vem aqui, assim, com uma dedeira, né? Eu tô usando uma dedeira. Pode ser uma esponjinha, se você tiver. E olha lá. Aí você aplica aqui, ó. Em volta de todo o desenho. Isso aqui você pode também jogar tinta, né? Tinta spray, que vai ficar super legal. Pode ser massa de artesanato, gesso, enfim. O que você quiser aqui pra usar o Stencil, né? Eu tô aqui mostrando uma das formas, que é com carimbeira. E aí você cria... Acho que eu preciso passar um pouquinho mais aqui em cima da... Sabe aonde? Eu não passei direito. Peraí. Deixa eu tentar voltar aqui no lugar. Passei pouco aqui, gente. Que nem apareceu direito. Deixa eu reforçar aqui. Acho que agora deu. Deu. Olha lá. Como que você faz com isso aqui, ó. Você terminou de usar? Limpa, tá? Com um lencinho umedecido. Eu tô com papel aqui, ó. Mas o ideal é um lencinho umedecido pra você poder limpar. Tá? Pra você conservar bem aqui os seus... Seus materiais, ó. Tá bom? Limpa. Olha lá como que ficou. Olha que esse aqui tá um dourado aqui. Não sei se vocês estão vendo o brilho. Tá legal, né? Fica bem interessante. É... Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Eu vou gravar assim pra ficar em relevo. Pra ficar em relevo, o legal é você usar uma massa. Sabe essas massas de artesanato? Eu tenho aquela massa branca de artesanato. Que eu misturo com alguma tinta, se você quiser colorir. E você passa assim por sobre o extenso. Aí você consegue relevo. Isso aqui que eu fiz não dá relevo, tá? Ela só dá... É... Como se fosse um carimbo, ó. É como se eu tivesse carimbado. Uma outra coisa que você pode fazer com relevo... É usar aquelas carimbeiras próprias pra emboss. Aí você faz isso aqui. Joga o pó de emboss. E aí usa o aquecedor de emboss. Na próxima live eu posso tentar mostrar isso pra vocês, tá? Esse... Esse... Esse emboss. Essa técnica do emboss eu posso tentar fazer na próxima live. Que hoje não vai dar tempo. Olha aqui, ó. O que eu queria mostrar, ó. É que com o próprio extenso... Eu vou criar uma tagzinha. Aí eu venho aqui pra recortar, né? Eu gosto de recortar aqui com a bordinha, ó. E aí você cria uma tag. Tá vendo? E ainda faz aqui, complementando o projeto. Porque isso aqui faz parte da coleção também. Essa borboleta é exatamente a borboleta aqui do... Tô com medo de pôr a mão aqui porque ele ainda não secou. Como se diz, é a borboleta da coleção. Então, tem além dos carimbos, tem o extenso também. Que é legal de usar. Ui! Eu não tô querendo pôr muito a mão porque não secou ainda. Olha só. Giz a óleo. Óleo eu nunca usei. Você pode usar giz de cera, aquele giz pastel. Pode. Eu confesso que a óleo eu nunca usei. Eu não conheço. Ó. Aqui é legal cortar mais, gente. Aqui, ó. Pra ela fazer o volumezinho, ó. Mas o extenso, ele é um... Ele é um plástico ali, né? Você pode testar os outros produtos e é só limpar, gente. Não tem problema nenhum. Só não esqueçam de limpar direitinho pra não ficar... Ó. Aqui agora, a gente põe uma pedrinha. E aplica no projeto. Olha que legal, gente. Eu vou fazer isso aqui. Vou colocar essa pedrinha e vou colocar lá no cartão também. Ó. É a mesma... É... Borboleta da coleção. É isso que eu tava falando, entendeu? Ai, obrigada, Pietro, pelo carinho. Muito obrigada. O que caiu aqui, gente? Alguma coisa que eu não colei. Ah, aquela flor lá. Gostaram da ideia do cartão? Eu vou terminar de montar ele aqui. Tiro a foto com ele completinho, tá? Pra vocês verem. Aí eu vou tirar a foto amanhã, né? Porque como já tá de noite, não tem luz do sol. Eu vou terminar hoje. Amanhã eu tiro a foto e posto pra vocês verem todas as camadinhas como ficou pra vocês. Se vocês quiserem usar e fazer igual, entendeu? Mas o que eu queria mesmo mostrar aqui na live é a estrutura do cartão, que é bem fácil de fazer. Eu mostrei aí, né? Esses recortes. E a gente usou uma folha 4. Só uma folha 4. A costura, né? Gostaram? Deixa eu virar aqui. Opa, a Cris amou. Lindo. Rá, que amou. Que bom que vocês gostaram. Que bom que vocês gostaram. Ficou lindo. E eu te obrigada. Obrigada. Na quarta-feira que vem eu volto também, todas as quartas, 5 horas da tarde, fazendo sempre um passo a passo. Se vocês tiverem alguma sugestão também, pode deixar aí pra mim. Eu tô sempre mostrando as coleções bonitas, lindas que a gente tem no mercado. Eu gosto muito dos papéis da Juju. E aí eu sempre mostro muita coisa. Olha, esse quadro todo aqui atrás de mim é feito com os papéis da Juju, gente. Todos eles. São 10 páginas ali. Faço bastante coisa com os produtos da Juju. Ai, que bom que gostaram. Ótimo. Então, toda quarta eu tô aqui. Qualquer dúvida, entra em contato comigo lá por embaixo, tá bom? Podem dar sugestões. E espero que vocês tenham gostado desse aqui de hoje. Fofinho, né? E simples de fazer. E simples de fazer. Ó, pra quem chegou aí agora, os papéis que eu usei são dessa coleção aqui. Obrigada, Valera. Obrigada. Técnica de camadinhas. De quê? De corte da silhuete? Você tá falando? Porque quando é de silhuete é um pouco mais complicado. Eu posso sim fazer, trazer alguma coisa de camadinhas e fazer a montagem aqui na live. Aí dá. Tá bom? Ótimo. Que bom, gente. Espero vocês na quarta que vem. Pode me mandar inbox. Inbox também. Se quiserem dar alguma sugestão, alguma pergunta, alguma dúvida, tá bom? Beijo pra vocês. Obrigada por terem ficado aqui pelos corações. Obrigada, Silvia. Obrigada. Gente, um beijo. Tchau.